Era um garoto Como um barro Tenia um sonho em seu coração Como Carlito Carlito Marrô Como Carlito Carlito Marrô Como Carlito Carlito Marrô Como Carlito Carlito Marrô Conocí uma garota De vida sucessiva E vi em Cochabamba Andava desaparecida De uma guerrilla Em seu coração Caio de armadilhas E mulheres mohou como Merlita 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 mohou como Merlita Merlita mohou como Merlita Merlita mohou como Merlita Merlita mohou como Merlita Merlita Morrô Carlito Marrô Salirão daqui Se fueron a bailar El mundo a girar E pa carai Se fueron a vivir Y felicidad Todos los dias del tiempo Todo el tiempo del mundo Todos los 30 segundos Todos los 30 segundos Todos la felicidad Todos la felicidad Todos la felicidad Todos la felicidad Vamos bailar, essa balada sensual Como carritos, seguro não há dois 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 Mermita morrón, carrito marrón Saliré unha aqui, se for a bailar Que mundo a girar, e pa carai Se for a viver, e felicidade Todos os dias do tempo Todo o tempo do mundo Todos os 30 segundos Donos da felicidade Donos da felicidade Donos da felicidade Vamos bailar, essa balada sensual Vamos bailar, essa balada sensual Vamos bailar, essa balada sensual Vamos bailar, esa balada sensual Como carrito, carrito maho Como carrito, carrito maho Como carrito, carrito maho Como carrito, carrito maho Maragüelo Maragüelo